Olá verdadeiros pais do YouTube, está começando mais um vlog de Pink Hat e vou mostrar-vos como fazer a bandolete de orelhas do Alastor. Primeiro desenha o molde da orelha. Depois desenha com o molde na cartolina preta. Depois recorta a orelha. Depois de fazer a segunda orelha para recortar, pinta a orelha com o lápis vermelho. Depois de pintar as duas orelhas com o lápis vermelho, usa a vitacola para colar as duas orelhas na bandolete vermelha. E é assim que se faz a bandolete com orelhas do Alastor. Graças a Bernardo!